O dono de uma loja de bijuterias e o filho estão sendo investigados depois que funcionárias resolveram denunciar o crime de assédio. Segundo uma das mulheres, ela já era vítima há cerca de sete meses. Os crimes teriam acontecido nesta loja de bijuterias no centro de Belo Horizonte. Uma ex-funcionária contou à polícia que era assediada e chegou a ser violentada sexualmente pelo dono do comércio. Pelo relato dela, ele iniciou os assédios com cantadas aparentemente sutis e depois foi evoluindo para outros tipos de assédio, como levá-la até um ambiente que ele sabia que as câmeras não iam pegar as imagens. E no momento mais grave reportado por ela, foi quando ele passou a mão nas partes íntimas dela, por baixo da blusa, inclusive tentando agarrar a força e a todo instante ela relutando, falando que não queria. Os assédios estariam acontecendo há sete meses. Segundo a delegada, a vítima contou que não denunciou antes porque precisava do emprego, inclusive para pagar aluguel. Orientada pela mãe, que mora em outra cidade, a mulher pediu demissão e procurou a delegacia. A partir desse relato dela, instaurou-se um procedimento contra esse suspeito e estamos agora fazendo levantamentos, intimações para ver possíveis testemunhas e eventuais vítimas. O inquérito foi aberto para investigar a denúncia. De acordo com a polícia civil, uma testemunha prestou o depoimento e, ao ser ouvida, disse que também foi vítima, mas de um segundo suspeito. A mulher disse que não apenas o proprietário da loja assediou sexualmente das funcionárias, mas o filho dele também. Nós tentamos ouvir os acusados. A gente gostaria de falar com o proprietário? Não se entende. E o filho dele? Não se entende. As investigações estão em andamento. Até agora, quatro mulheres confirmaram ter sido assediadas. É importante também a gente divulgar essa situação para que, neste caso, em apreço, a gente consiga outras vítimas que ainda estão com receio, com medo de denunciar, mas que não fiquem com medo, que denunciem para ajudar a responsabilização desse suspeito. E aí